Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal que vai responder a sua pergunta Que notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje a gente vai ver uma máquina que você não tá ligado. Agora a coisa ficou séria. Bom, no último vídeo nós falamos sobre os notebooks Odyssey. São de fato grandes máquinas e dessa vez a empresa que resolveu se aventurar neste mesmo mercado foi a Acer, lançando o novo Acer Aspire VX5 que também vem em dois modelos, assim como o Odyssey da Samsung. É importante dizer que essas duas máquinas, tanto da Acer quanto da Odyssey da Samsung são excelentes máquinas e podem rodar basicamente tudo o que você quiser. Começando pelo lado de fora, esta máquina tem um design fenomenal. preto com detalhes em vermelho, teclado retro iluminado. Ele tem um acabamento meio que escovado também, com duas saídas de ar na parte traseira. Com certeza é uma máquina que vai chamar a sua atenção, assim como chamou a minha também. E se caso você sentir vontade em qualquer momento de saber o preço desta máquina, o preço atual, você pode estar clicando naquele i que está bem ali no canto da tela que vai te levar para o nosso site, que é notebookcomprar.com.br, onde você vai ficar sabendo dos preços deste notebook de forma atualizada e ofertas das principais lojas. Então, pintou dúvida? Clica no i. O site é bem clean e bem fácil de ver, sem complicações. Confia em mim. E entre essas duas opções, existem mais diferenças do que apenas o processador, diferente do que as outras marcas fizeram, que geralmente mudavam só o processador. O ACR Aspire VX5 resolveu criar um pouco mais de diferença entre o básico e o mais completo. Mas ambos os notebooks são muito bons e podem rodar o que você quiser. Bom, agora vamos falar do que está inside desse computer. Bom, na versão mais simples, nós temos um processador Intel Core i5 da sétima geração, que já é um processador excelente para começar. Como placa de vídeo, nós temos uma dedicada NVIDIA GeForce GTX 1050, com 4GB de memória, 4GB de memória, e essa versão simples. E ela é GDDR5. Basicamente, GDDR5 é a conexão, muito mais potente do que uma DDR3, por exemplo. Com essa placa de vídeo, GTX 1050, você já consegue rodar a maioria dos jogos no máximo. Na memória RAM, nós temos 8GB, expansível até 32GB, do tipo DDR4, que é bem mais rápido do que a DDR3. O armazenamento do HD é o padrão hoje em dia, 1TB. E nós temos uma tela de LED de 15.6 polegadas, que também é o padrão ultimamente, Full HD, ou seja, 1920x1080 pixels. Mas, apesar de ele ser Full HD, ele ainda tem uma saída de vídeo Ultra HD, ou seja, o famoso 4K. Detalhes ao máximo. E na segunda opção desta máquina, nós temos um processador Intel Core i7, também da sétima geração, ou seja, é um processador ainda melhor do que o anterior. Na placa de vídeo, nós temos uma dedicada NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. É diferente da placa do anterior, que é só 1050. Essa tem a terminação Ti. Ela é ainda mais potente do que a anterior. Ou seja, roda todos os jogos, absolutamente todos os jogos, na configuração máxima. De memória RAM, nós temos, ao invés de 8GB na versão anterior, nós temos 16GB. Simplesmente o dobro de memória RAM, também DDR4. Pode ser expandido até 32GB também. No armazenamento, nós temos 1TB também, igual ao anterior. Na tela, nós também temos a mesma resolução. Full HD com 15.6 polegadas. Então, nós temos diferença no processador, na placa de vídeo e na memória RAM. Na parte de resfriamento, que é um ponto muito importante em um notebook gamer, ou em qualquer computador gamer, eles contam com duas ventoinhas, uma no processador e outra na placa de vídeo, e também possui duas saídas de ar na parte traseira do notebook. Dessa forma, o computador se mantém resfriado e o computador pode trabalhar suavemente. E é claro, ele possui um webcam, uma webcam top, com resolução 720p, que é HD, mas não é Full HD, bateria que dura até 6 horas, de acordo com a fabricante, mas nós sabemos que não é sempre assim, depende muito do uso da pessoa. Ele pesa 2,4 kg e possui conexões USB 2.0, 3.0 e também a conexão USB Type-C, que é uma nova conexão que está rolando no mercado ultimamente. Ah, e se você não é um gamer, não tem problema. Este computador também serve para rodar programas de vídeo e outros programas mais pesados, que exigem um computador mais potente para trabalhar. Basicamente, ele roda qualquer coisa. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei, aqui embaixo do vídeo, e também se inscrever no canal para receber mais novidades. Também não se esqueça de ativar as notificações para que o YouTube te mostre essas novidades. Caso você seja uma pessoa interessada por notebooks ou esteja atrás do seu notebook, eu sugiro que você acesse o nosso site, que está aqui na descrição. Lá a gente mantém sempre atualizado os modelos do momento e as ofertas das grandes lojas de forma atualizada. Vale muito a pena conferir. E aí, se interessou pelo modelo? Clica no i e veja mais detalhes sobre essa máquina. Nos vemos no próximo vídeo. Boas compras. E até mais.